Opa! Temos aqui uma Odd, é Odd ou Og que fala? Vamos chamar ela de 7.0 que foi mais fácil, tá? Olha lá, Big Well 7.0, Hardtail, alumínio, 661, certo? Essa aqui é uma bike muito legal, muito bem configurada, ela já tá aqui com o grupo 2.9 autos, é uma tendência, o 2.9 veio pra suprir o que sobrava, o que se tava tendo em desperdício em ter 3 coroas na maioria das bikes de entrada, então essa configuração tá matando a pau. Nós vamos falar sobre isso, meu ponto de vista, ok? E, bom, vamos lá, vamos mostrar ainda detalhes pra vocês. Canote 31.6, o que eu acho excelente, conselho em vela. Pneu, é um small block da Kenda, certo? É 2.1, rodas Alexins com cubo Shimano, cassete Shimano, câmbio Shimano autos, câmbio dianteiro é um alívio, já é com sisteminha de cabo até na raiz, né, aqui dele e tal, tem um nome correto, eu esqueci, é site alguma coisa. Freios MT200 com alavancas não integradas da auto aqui também, que é muito legal, travinha no guidão, é essencial pra uma suspensão de entrada, ter uma travinha, pode ser no crawl ou no guidão, porque esse tipo de suspensão, ela te rouba muito potência, né, em subida. Então você tendo uma trava, você evita um pouco disso, certo? É, bom, o que mais que nós podemos falar? Pé de velinha, 2, velocidade, eu acho que é o ideal, não necessita de 3, velocidade mais. Hoje é uma bike, digamos, que quer ter múltipla coroa, 2, pronto, tá? Suficiente, passando de bom. O quadro com cabeamento todo interno, que eu acho que fica muito legal, fica muito clean. Eu gosto desse tubo fininho aqui no top tube, me amarra, não sei. Pra falar bem a verdade pra vocês, eu me amarrei no quadro todo. A única coisa que eu, se fosse pra mim ter particularmente, eu ia querer, era uma caixa tapered, que só vem aí nas versões mais ricas, né? Acho que tá no 7.4, 7.5, né? Bom, guidão é totalmente reto, eu não gosto desse guidão também, eu gosto do guidão levemente curvo. Mesinha de 90 milímetros, com 6 graus de inclinação. E é isso daí. Essa bike aqui é no tamanho 15, então por isso que você vê ela com esse top tube descendo até pelo chainstale aqui, bem, não, seatstale, né? Bem retão assim, né? Muitos loops, isso é bem legal isso daí. Eu acho que quem tem estatura até 1,70m, meu, dá pra montar umas bikes muito lindas, né? Desse jeito aí. E, bom, o que eu tenho pra falar dessa bike? Por que essa bike virou febre aqui na minha região? Uma bike que pegou muito forte. Primeiro porque é uma das poucas marcas que tem autorizada dentro da cidade. Então você tem desde uma mecânica autorizada, até uma revenda autorizada. E o cara, tipo, acertou a mão na questão de investir em querer vender os modelos desde a entradona, que é a Hacker, Hacker HDS, e 7.0, 7.1, entendeu? O foco dele nesse tipo de bike, que é o tipo de bike que o poder aquisitivo da minha cidade dá mais giro, ok? Não adianta que o cara, enquanto ele vende 5 bikes dessas, ele vende uma, ou se vender, né? Uma 7.5. Então esse é o tipo de bike que vende mais. Bikes que tem aí menos de 4.000 reais como seu valor recomendado. Outra coisa que combinou muito com a minha região aqui. Aqui na região a gente tem pouquíssimas opções de pedal, entendeu? Desde quando eu comecei a pedalar, se pá, eu fiz uns 15 tipos de pedal diferente. A gente faz muitas vezes o mesmo tipo de pedal, a gente fica revisando durante a semana, tipo, ah, nessa semana vamos fazer 3, nessa outra semana vamos fazer 4 e tal. Mas muitas vezes repetindo o mesmo tipo de trilha. Nós não temos muitas opções aqui, é estradão com alguns pontinhos levemente técnico, entendeu? É isso daí que tem para nós aqui. E ela é uma bike que casou muito bem por conta da sua geometria. É uma geometria mais conservadora, uma geometria mais antiga, digamos assim. Seria aquela receita que tem dado certo há muito tempo aqui nos estradões. Ficou muito legal, ela funciona muito bem. Essa caixa de direção mais em pé, ela facilita o trabalho da suspensão em baixas velocidades, certo? Em terrenos irregulares. Quanto mais inclinado o ângulo da caixa de direção, maior é o ataque de suspensão, mais velocidade você precisa nele para poder trabalhar melhor. Então, se você andar em baixa velocidade, um estradão ruim com uma bike que tem a frente muito inclinada, você vai ver mais a suspensão vibrando na sua estrutura do que ela realmente trabalhando, entendeu? Acontece muito disso, principalmente suspensões de entrada. Então, essa é uma bike que funciona muito bem para a nossa região, certo? O Bruno Adá, Leandro Bikes, é um representante aqui. E ele também é oficina autorizada para a Kirtour. Então, ele consegue vender e dar total suporte nessas bikes. Outra bike que pega muito aqui na região é a Sense, certo? A Sense, ela pega bastante. Lightfan, Evo, Rocket, essas bikes funcionam muito bem aqui também. E algumas Impact também. E depois tem uma galera que tem mais grana que aí eles têm o que dar na terra. Rodax, Stop, Specialized e tudo mais. Mas essa é a bike que mais pega aqui para a gente. E é uma bike que eu vi nela nesses últimos tempos, que a grande mudança nela foi em questão de estética. Hoje em dia ela é mais bonita, com esses cabeamentinhos internos, essas coisas e tudo mais. Querendo ou não, galera, curte isso, gosta disso. Eu só acho que umas coisas meio desnecessárias, por exemplo, cabo exposto. Ela poderia sem ter isso, né? Candoite. E outra coisa que eu achei nela que realmente melhorou foi a questão de usar duas coroas. Por que que melhorou, Daniel? Porque quando você tem três coroas, normalmente o pé de vela compacto de três coroas para mountain bike aro 29 é aquele 40, 30, 22, certo? E aí a 40 é um cassete que você não vai ficar usando muito. Olha, entenda-se que talvez você que está ouvindo use, mas você é um entre, sei lá, 20, 30 pessoas, que a maioria não consegue manter um bom giro, uma boa cadência, usando 4011. Então normalmente o cara usa 4013, 4015, certo? Quando está usando a 40. Ah, e põe na 4011 sim, Daniel. Quando está de morro abaixo descendo. Cara, está descendo, meu, um cara que é amador, que tem uma bike desse nível aqui e tal, ele está descansando as pernas, ele não está girando, certo? Ele está de boa. Então, aí não. Agora o cara que quer sempre priorizar o tempo e tal, buscar cada vez mais diminuir o teu tempo aí nas trilhas, provavelmente ele vai usar sim um 41, mas vamos pôr que isso aqui é uma pessoa normal, certo? Então, essa relação que tem aí, cassete 1136 com pé de vela 3622, vai atender tudo que você precisar. O que acontece? Até pouco tempo atrás você tinha muito assim, 403022 com 1230, entendeu? Era assim, era mais compacto os cassetes, então ele tinha um cog inicial um pouco maior e o cog final ficava em torno de 28, 30, 32 no máximo. Depois, com a questão dos novos modelos e tudo mais, a galera foi estudando, foi chegando a modelos como esse, por exemplo, que chega a ser 1136, né? E ele sendo 1136, você com a 2236, você sobe tudo. Tudo, tudo, tudo. É a mesma relação que você teria com os primeiros Deores que saíram de 210, nos primeiros SLX que saíram de 210, que era o 675, entendeu? Era assim também, 3622 com 1136 atrás, ou 3824 com 1136 atrás, certo? E aí, demorou chegar isso nos dois, aliás, nos câmbios mais de entrada, né? Essas duas coroas nas bikes mais de entrada, porque antes isso era uma coisa limitada a Deore, SLX ou XT também, tinha muito, né? Então, agora aí nós temos um câmbio de entrada, mas não, um Tourney também funciona muito bem com 29, com 28, a gente tem aí um 29 autos que funcionou muito bem, que eu diria que isso daqui, para mim, é suficiente para todos os tipos de pedal que eu tenho na minha região, entendeu? Ah, Daniel, mas não, cara, funciona legal porque é o seguinte, você joga na coroa grande e você faz 90% do percurso ou mais, quando você precisar de um socorro que chegou na 36 e não deu, cara, você tacou para 22 e aí não importa, meu, tua cadência vai lá em cima, te salvou na subida, você acabou de completar, ela volta para a coroa grande e põe na máquina, certo? É um negócio legal nela também que é que ela tem muito espaço, tá vendo? Ela tem um espaço bem legal aqui atrás, o que vai evitar de ficar trancando terra aqui, né, nessa época do ano, tá trancando muita terra, até tem gente babaca como eu que vai lá com um pneuzão 2.3 aqui e aí, entendeu? A hora que chega nessa época de barro, o cara esquece que isso aqui vai empelotar de barro, ali vai empelotar de barro e aí enquanto alguém tá com um pneuzinho infininho desse que tá acelerando na tua frente, você tá lá com um pauzinho cutucando tentando arrancar pelotas de barro, né? É o problema que eu tô tendo com a minha bike, por sinal. Bom, é isso daí, queria apresentar para vocês e mostrar a 7.0, uma excelente bike de entrada, recomendo muito, se a tua região aí é uma região que dá para você fazer pedais de 30, 40 km, com elevações entre 300, 350 e tudo mais, essa bike vai casar muito bem, se você for fazer pedais assim, passeios um pouco mais longo, também você vai sentir confortável nela, se você for precisar de fazer uma escalada numa serrinha, igual que nós temos as serrinhas regionais aqui, Pedra Branca, Chico e tudo mais, você vai também tranquilamente com ela, tá joia? Odd 7.0, muito legal, muito bom e outro detalhe rapidinho curioso aqui, bike que vale 3.400, já começou a aparecer aí na faixa dos 2.200, 2.300, entendeu? Já começaram a normalizar os valores das semi-novas, ok? Valeu, fui!